Tem muitos acontecimentos aqui para a gente debater, né? Eu queria começar aí pela questão da OTAN, que está neste momento reunida ali com uma equipe em Antalya, na Turquia, falando sobre este conflito, o secretário-geral da OTAN, Stoltenberg, que vai se reunir logo após essa reunião, vai se reunir com o presidente Tayyip Erdogan para conversar sobre o conflito. Erdogan, que tem uma proximidade muito amigável com o presidente russo Vladimir Putin. Mas a questão que eu queria chegar, Emanuel, é a seguinte, né? A OTAN deu declarações agora há pouco, ele dizendo que a OTAN não quer uma guerra aberta com a Rússia, ela vem reforçando isso, porém que vai defender cada território ali de seus aliados, enviando caças, enviando tropas militares para defender seus territórios. Agora, a gente tem informação também de que os russos, né? O Vladimir Putin, deu uma recuada dizendo, dando sinais positivos aí de um possível fim dessa guerra, ele disse o seguinte, houve algum progresso nas negociações de Moscou com a Ucrânia, mas não forneceu detalhes. Há mudanças positivas, segundo os negociadores aí para o nosso lado, dizendo aí que, até queria entender a sua opinião, seria então uma possível vitória da Rússia, ou eles entraram em um acordo aí e os dois lados vão ceder. Eu queria que você trouxesse essa visão, né, desses últimos acontecimentos, né? A OTAN e os Estados Unidos protegendo seus territórios, a Bielorrússia se unindo cada vez mais com a Rússia, e numa tentativa, será de travar uma guerra maior ou não? Temos notícias positivas. A Bielorrússia é um estado extremamente dependente da Rússia, porque o Lukashenko, ele é chamado último ditador da Europa, e quando houve, nas últimas eleições que ele ganhou, acho que, sei lá, 97, 96% dos votos, o cara é uma unanimidade, né? Deve ser o cara mais legal do planeta. Deve ser um cara que passa no meio da rua, o pessoal joga flow para ele. É óbvio que houve um monte de protesto na Bielorrússia contra essa eleição dele, absolutamente fraudado. Acho que nenhum Chaves conseguia ganhar tantos votos quanto ele. E aí, o Vladimir Putin o ajudou, tanto com apoio logístico, quanto já houve o envio de tropas russas lá para a Bielorrússia para ajudá-lo também a debelar os rebeldes. Então, é óbvio ali que o Lukashenko está amarrado visceralmente ao Putin. Quanto à melhoria das negociações, eu acho que desde o primeiro dia que eu vim aqui, eu falei isso. Essa guerra vai se encerrar com uma negociação, porque não dá para se imaginar que a Rússia queira fazer a destruição total e absoluta da Ucrânia, assim como com o passar dos dias ficou claro que os ucranianos vão resistir militarmente o máximo que puderem. Então, é evidente que o Zelensky sabe qual o limite da resistência militar até que se torne uma guerra de guerrilha. Então, para ele arriscar a completa obliteração da infraestrutura ucraniana e das forças armadas ucranianas, é um péssimo negócio. E para o Putin também é um péssimo negócio ter que destruir toda a infraestrutura da Ucrânia e ter que ocupar completamente o país, porque é isso que normalmente aconteceria se a guerra for até o final, porque isso poria os custos de reconstrução nas costas da Rússia. Então, para os dois lados é muito mais interessante uma negociação. De fato, a gente já sabe que a Crimea já era, já é russa, essa ocupação vem desde 2014, não existe um analista, embaixador, qualquer pessoa que trabalha com a área internacional que duvida que a Crimea vai ficar com a Rússia. A questão agora é, nos dias recentes, a Ucrânia já andou dando sinais de que não, não iria se juntar à OTAN. Então, muito provavelmente os negociadores ucranianos devem ter concordado com estabelecer isso como uma regra sólida na legislação ucraniana, o Putin quer isso na Constituição, que seria a neutralidade não entrar na OTAN. Esse é o ponto menos complicado. O que vai complicar mais para os ucranianos hoje é a questão do separatismo das regiões do leste da Ucrânia, que são as repúblicas de Lohansk e Donetsk, que historicamente fazem parte de uma região chamada Dombás, que foi cedida à Ucrânia quando o Lenin e os camaradas soviéticos redesenharam o mapa dos países da região logo depois que a União Soviética foi criada. Então, essa é a parte principal. Só uma ideia.